Música É, foi dois tempos distintos, né? O primeiro tempo o Botafogo mandou no jogo, teve a chance pra matar e acabamos não fazendo. Um jogo desse é um jogo muito equilibrado, onde quando você tem a chance você tem que realmente fazer. Nós tivemos umas duas, três lá pra concretizar a nossa vitória, não foi feito. No segundo tempo voltamos um pouco inferior ao primeiro tempo, levamos um gol. Depois da saída do Souza nós tivemos que improvisar vários jogadores ali, porque nós não tínhamos nenhum jogador de ofício. E isso realmente atrapalhou bastante a nossa caminhada. Márcio, boa noite. Em relação a algumas alterações, a gente vê que elas não surtiram o efeito que você esperava na partida, né? O que você pensava quando colocou o Leleco, quando você colocou o Cleo, que você já explicou aí, e também a outra alteração, a entrada, não me lembro a outra alteração que você fez. As três alterações que você fez. Não, quando nós precisávamos de velocidade na frente, a gente já estava perdendo esse poder de combate, de velocidade, então trocamos, colocamos o Cleo pra dar mais velocidade na frente, depois colocamos o Leleco, né? Mas isso tudo foi com a saída do Souza, né? E depois coloquei o Elton tirando um dos volantes, né? Porque o Derlin já estava como lateral. Aí tirei mais um volante e coloquei um meia, pra ver se a gente conseguia, numa articulação, num passe, alguma coisa assim, pra gente poder entrar, né? Criamos algumas chances também, mas não fomos felizes, não foi o nosso dia, eu acho que o primeiro tempo nós poderíamos ter decretado a nossa vitória, não fizemos, e aí pagamos o preço no segundo tempo. Essa derrota, a invencibilidade que o Botafogo perdeu, no momento decisivo do campeonato, pro time de melhor campanha geral da competição, o que te preocupa essa derrota da maneira que aconteceu nessa rodada do campeonato? O que preocupa foi que quando nós levamos o gol, nosso time sentiu, né? A gente, jogadores pediam até pro apoio da nossa torcida, mas aí não veio. E o nosso time realmente sentiu aquele gol, e aí ficamos um bom tempo sem conseguir chegar. Depois, com as mudanças, até a gente conseguiu equilibrar o jogo novamente, criamos algumas chances, mas não fomos felizes, né? Eu acho que o jogo teve na nossa mão o primeiro tempo, depois a gente deixou escapar, o lance do pênalti foi um lance realmente muito infeliz, né? O Leleco acabou tropeçando no jogador. São coisas que acontecem, mas ainda... O que eu tenho que falar pro nosso torcedor, pra todos aqui de Ribeirão, que nós não estamos fora. Hoje, se terminasse hoje, nós estávamos classificados. Então, se a gente achar que quando perde tá tudo errado, aí vai ficar muito difícil. Também não é que quando ganha tá tudo certo. Nós temos que ter um pouco de calma, de tranquilidade. E isso vai acontecer, aconteceu com todos os times, não foi só com o Botafogo. Infelizmente, aconteceu num momento que a gente esperava ganhar pra classificar. Mas ainda temos mais uma chance. Ou melhor, duas. Bom, tem de cima disso que você tá falando no sábado, então, esse jogo contra a equipe do Tom Bense passa a ser ainda mais importante. O que você pretende fazer durante essa semana, até, em termos emocionais, trabalhar o psicológico dos jogadores, visando essa decisão de Copa do Mundo pro Botafogo, que se ganhar tá classificado. Nós temos que ter calma. Temos que ter equilíbrio, tranquilidade, dar confiança aos nossos jogadores. Porque se eu chegar aqui e começar, sabe, só criticar, 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 os jogadores não vão ter confiança pra jogar. Né? Nós ainda estamos no G4. Nós não saímos do G4. Parece que nós perdemos o campeonato já. É, sabe, tem que ter um pouquinho de tranquilidade. Não é assim, não. Até em cima disso que você tá colocando, Márcio, é o momento agora do Botafogo é tentar o mais rápido possível esquecer essa derrota, manter a tranquilidade, manter o foco, já que o Botafogo ainda tem a oportunidade aí de vencer o Tom Bense em casa, né, pra poder ratificar essa classificação. Com certeza, eu acho que é a hora da gente agora falar o menos possível, né, trabalharmos, pra quando chegar contra o Tom Bense a gente ter a chance de novo aí pra gente poder classificar. Márcio, até que ponto o Daniel Borges e também o Zotti fizeram falta nesse time do Botafogo? Agora falar em cima de jogadores que não tiveram na partida é complicado, né. Eu acho que nós fizemos um bom primeiro tempo e tínhamos a condição de ter vencido o jogo. Se a gente tivesse feito os gols, agora a gente estaria aqui conversando de outra forma, né, com a classificação e todo mundo tinha ido bem. Agora não é hora de eu ficar achando os culpados. Agora a gente tem que ir todos juntos. Quando perde, perde todo mundo. Então não tem agora que eu ficar aqui apontando um ou outro. Márcio, na saída de campo eu conversava com alguns jogadores e eu não me lembro qual disse que o Botafogo quando toma o gol ele tem recuado muito, né. Ele tem chamado o adversário pra cima. O Serginho comentou comigo. Você vê que o Botafogo realmente quando toma o gol tenta aí se defender pra não tomar e acaba aí se atrapalhando como foi hoje? Eu acho que o time sentiu muito. Isso sentiu. Por isso eu falei aqui. Os jogadores estavam pedindo pra que a torcida empurrasse o nosso time. Porque aquele gol deu realmente uma baqueada no time. A gente precisava daquela força pra gente poder reagir. E aí não veio. E a gente ficou meio temeroso. Demoramos muito pra entrar no jogo novamente. E depois até conseguimos se equilibrar no jogo. Poderíamos até ter feito um gol. Mas as coisas não saíram ao nosso favor. Hoje as coisas não aconteceram. Agora ter a cabeça no lugar pra gente poder remontar a equipe novamente aí e seguir em frente, gente. Marcio, você já há alguns jogos vem falando sobre detalhes, né? É o terceiro jogo do Botafogo contra Paulistas que vem em trio de arbitragem de outro estado. Você acha que esses detalhes também passam por uma visita junto à CBF pra tentar trazer árbitros agora nessa reta final de melhor nível pra que não haja nenhuma dúvida com relação ao resultado final da partida? A gente sabe que o árbitro não teve nenhuma influência direta. Mas é marcação de falta, amarração. Você ali tentava bater uma falta e ele mandava esperar o jogador do Guarani que saía caminhando pra ser substituído. Isso atrapalha também, né? Olha, a gente escuta se falar dentro do Brasil que nós estamos com problemas de dinheiro, estamos com problemas financeiros, isso é em geral. que vão jogar duas equipes paulistas e a gente traz um trio do Paraná. Quer dizer, a gente vai ter gastos desnecessários. A gente pode ter árbitro aqui paulista que apite o jogo com gastos muito menores. Isso é um fator. Agora, se atrapalhou, não atrapalhou, eu deixo pra vocês. abra a vocês. Pois a gente. Tchau. Tchau. Pois a gente.